Galera, tá rolando um murmurinho na internet, onde os usuários estão afirmando que ativar a conta suprema ou administrador supremo do Windows 10, 11, 11.23 e 11.24H2 o PC vai ganhar 16% a mais de desempenho? Ou é 4%? Cara, sinceramente falando, eu fiz o teste aqui, mas não como você vai ver a partir de agora, claro, vou mostrar pra você da onde eu estou tirando isso aqui porque o pessoal tem a manha de ler o título e já deixe lá o O, não vou falar o resto aqui não só de ler o título, beleza? Mas cara, é interessante, isso aqui é uma coisa assim que a gente fica assim, como assim? Pô, os caras testam até isso, velho os caras testam até isso, essa conta aqui, existe, certo? uma conta que fica oculta, né? É no sistema do Windows, isso aí é um fato há muito tempo que a gente já conhece, inclusive essa, eu já mostrei aqui no meu antigo canal inclusive, essa dica, mas vou até mostrar pra vocês aqui também uma questão interessante mas antes, olha só, se você abriu o CMD, calma, eu não tô ensinando, meu Deus, presta atenção se você abriu o CMD com privilégio de ar de administrador e eu estou utilizando aqui a última versão do Windows 11 24H2, a 1457 lançada agora dia 13 de agosto de 2025 show, né? Nós temos aí já testando pra galera esse PC, inclusive, é um PC com 8GB de RAM, processador 10ª geração Intel tá? Tá aqui, ó, 10ª geração Intel está consumindo 3,3... 3... 3,5GB de memória sem fazer absolutamente nada a não ser que com o prompt comando e o winv e o gerador de tarefas aberto apenas isso, tudo oficialzinho, show de bola aqui no meu PC, tá? mas olha só que interessante o pessoal, então, fazendo testes aqui, eles querem saber o que dá hype aqui, né? então, fizeram um teste utilizando o último processador da AMD em uma conta administradora do Windows essa que eu acabei de falar pra você, que dá pra ativar pelo CMD aí, o cidadão fez esse teste olha só que interessante tá aqui, ó, no artigo, tá na descrição doide pra você, todo esse detalhe aqui, ó conta de administrador oculto do Windows aparentemente está aumentando o desempenho dos AMD Ryzen 9000 e 7000 lançados aí há um tempo atrás olha só, a AMD lançou recentemente os processadores de desktop da série Ryzen 9000 baseados em Zen 5 que ostentaram um impressionante aumento de 16% de instruções por clock barra ciclo ou seja, esses processadores já vêm com ganho de desempenho, 16% então, primeiro detalhe aqui do vídeo 16% é os nossos processadores com respeito à geração anterior então a AMD já trabalhou pra aumentar o desempenho dos seus processadores agora, o que essa conta administradora do Windows está fazendo? tá fazendo mágica? vamos descobrir, vamos rolar um pouco aqui a matéria pra chegar então, nesse detalhe interessante então, vamos lá após o novo teste por meio da conta de administrador não a conta de usuário local a parte Zen 5, ou seja, esse Ryzen 9700X ou X ganhou cerca de 4% em termos de taxas média de quadro por segundo e pouco mais de 3,5, quase 4 também em termos de percentes baixos tá assim, dessa forma aqui então, nos testes com conta normal normal que a gente utiliza ganhou-se não teve um aumento de desempenho aí, colocou essa conta administradora local do Suprema ele fala Suprema assim, modo de dizer, tá? título do vídeo da thumb, do vídeo aqui também então, houve esse ganho de desempenho utilizando essa conta mas por que será? é isso que fica intrigante, né? no meu ponto de vista eu acho isso aqui, essas coisas interessantíssimas eles mostram o comando aqui tá? pra pessoa poder utilizar e de fato, realmente houve um ganho de desempenho de 4% só utilizando a conta de administrador cara, que loucura, cara vou deixar pra você, claro na descrição e no primeiro comentário fixado esse artigo assim como também no próprio blog aqui da AMS onde ela fala vou até crescer um pouco mais aqui tá? que essa conta de administrador não é recomendado a pessoa utilizar entendeu? se você executar em seu computador a conta de administrador interna ele estará em risco essa conta é desabilitada por padrão para aprimorar a segurança contra a malware do seu computador ou seja é uma camada a mais de proteção então eu tô só aqui só deixando essa informação plausível pra você tá? né? que você deve sair ativando essa conta de administrador local aí suprema no seu PC não, tá bom? então o que que acontece? eu falho, ah não vou só fazer um teste aqui ver se tem algum desempenho diferente no 24H2 né? dessa conta de rádio administrador aqui só que eu não tenho um AMD ali mostrou na questão de AMD mas será que vai fazer alguma diferença em um PC Intel normal? hum vamos descobrir será que vai ter alguma diferença se não vai vou testar aqui juntamente com vocês mas lembrando é só por fim de teste tá bom? só pra gente ver eu já tenho quase certeza que não vai ter diferença nenhuma nessa minha conta aqui mas não custa nada tentar não é o intuito do canal? tecnologia informação tudo mais? pois é olha só deixa eu ver aqui avançando certo? lembrando que eu tô fazendo eu fiz esse teste aqui eu ativei pelo pelo CMD e dá pra desativar a hora que você quiser tá? do mesmo jeito tudo oficialzinho tudo bonitinho tá? olha só a gente acabou de ver inclusive não é eu que crio a própria MS que disponibiliza deixa eu ver bem aqui uma coisa será que o curso memória RAM vai tá pequeno aqui? será? cara? ou vai tá maior? é só mesmo pra zoeira gente ah malandrinho hum hum aqui não não foi muito legal não vamos fazer o seguinte deixa eu reiniciar o PC que ele tá iniciando também né? da questão de drive e outras coisas então deixa eu reiniciar ele aqui pra mim tá falando que tem outras pessoas usando o computador reiniciar a si mesmo só pra mim ver essa treta aqui peraí pronto já tá reiniciando e já vai entrar diretamente nessa conta olha só já entrou na conta administrador supremo não é o que criei foi a Microsoft ponto final beleza deixa eu ver aqui então espero o sistema reiniciar agora que reiniciamos ele vamos ver aqui eu tô vendo aqui só pela zoeira tá gente ó 32% de memória deixa eu ver aqui tava aquele olha como é que é gente isso aqui é interessante ó o Windows 11 24H2 normal peraí tá com tudo Onidrive tá com os Bluetooth tá tudo nossa 2,5 tava 2,2 se eu mexer em nada eu abri o menu inicial ali algumas coisinhas cara e o outro não, não, não peraí peraí deixa eu suspender esse negócio aqui gente que eu agora achei engraçado viu será que realmente de fato há um grande desempenho aqui nisso aqui gente do céu sei não hein deixa eu ver esse negócio direito aqui deixa eu ver e botar minha continha sairo aqui deixa eu sair dessa administrador do capiroto aqui para aí não, para aí tem algo errado algo não está certo deixa eu ver aqui para aí abrir o gerenciador de tarefas do Windows né é ah não 2,6 ai tá tá de boa agora fiquei mais tranquilo mas é isso galera então abrindo o CMD com privilégio de ir administrador utilizando um comando que está no site do próprio new win tá bom net user né é user deixa eu ver aqui é net user administrador não será colocar administrator não tá lá em inglês é administrador aí depois espaço barra invertida essa barra aqui activity aí sim vai um inglês aqui agora activity dois pontinhos e s tá aí você pressiona enter então você ativa a conta como ela já tinha de boa para desativar é o mesmo comando mas nesse caso fazendo o inverso no né pronto então aqui é o que vai acontecer aqui para a pessoa desabilitar então essa conta deixa eu ver aqui então se de fato isso já aconteceu também no meu usuário deixa eu ver aqui bloqueio ó pronto já não tem mais ela pronto já tirou aqui mas é isso galera a matéria foi bem engraçada realmente houve um grande desempenho ali os caras testando de 4% entendeu então é interessante só queria saber disso aqui e compartilhar com vocês o que vocês acharam será que essa Microsoft deveria otimizar melhor esse administrador aí para a gente não até nosso próximo vídeo meu nobre Grupo Sairo Digital Grupo Sairo Digital eu não sei o que